Oi pessoas, eu Zing aqui e hoje vamos falar de Boçoroca, buena terra missioneira Pra quem não conhece, Boçoroca é uma cidade do noroeste gaúcho da região das missões com 7 mil habitantes Coladim, São Luís Gonzaga, São Miguel das Missões, Capão do Cipó, Santiago e Tacurubi E Santo Antônio das Missões, distante uns 500km de Porto Alegre E pra quem não sabe, Boçoroca vem do Guarani, significa sangão fundo, barrocão É tipo um rasgo no chão que passa água em lugares arenosos E Boçoroca é uma cidade pequena de terra vermelha, muito comum na região E lá a população se divide basicamente em 10% dos fazendeiros, 10% mulheres dos fazendeiros 15% filhos dos fazendeiros, 20% empregados fazendeiros e o resto trabalha na prefeitura E a cidade é terra de Noel Guarani, então lá tem de tudo com esse nome Tem restaurante, assentamento, posto Noel Guarani que não tem mais e óbvio a estátua e o túmulo dele E uma coisa bem comum de acontecer é apiazar dele embora da cidade à procura de oportunidades Então durante o ano é quase um deserto o local Mas final de ano chega a ser lindo de caminhar pela rua e ver toda essa gente voltando pra casa Pra visitar as famílias e os amigos antigos E pros que ficam o ano todo em Boçoroca O negócio é gastar o tempo livre tomando mate e tererê na pracinha Enquanto as crianças ficam brincando ali no parquinho e os pais ficam se dando uns beijos Já à noite quando dá fome e não querem comer em casa Vocês vão tudo lá pro catavento, pro bistrô ou pro garçom forrar o panduio Bora pro garçom tomar um sorvete? Já a festa na cidade é uma loucura, ninguém se pega porque todo mundo se conhece Aí fica feio de pegar aquela pessoa que cresceu a vida toda do lado da tua casa E tu brincava junto quando era criança, hein? Mas mesmo assim pros aventurados tem o clube 13 de julho, paroquial ou o salão do jovem Ah, mas o que a gente gosta mesmo é de ir lá no Taquarinha E ninguém dá bola pros nomes dos estabelecimentos da cidade Todo mundo chama pelo nome dos proprietários Tu viu as brusinhas da Rosângela? Será que o Eto fecha que horas hoje? Ah, não sei, mas o Turquiello vai até tarde Tava pensando em ir lá na Zeila Vamos junto! E pra quem curte gastar tempo o negócio é ir lá no bar do Biel, do shampoo ou do tio Bila Ou então no mercado da Mara e na esquina da Cleusa Todo mundo em algum momento do dia passa por um desses lugares pra se atualizar as suas focas mais recentes E quem é de Bostoroca adora contar a história sobre o dia que a cidade ainda era uma vila E deu um acidente que envolveu toda a frota de veículos da cidade No caso eram só dois carros que tinha na cidade e um bateu no outro E na cidade, além de Noel Guarani, as figuras mais conhecidas são o Maurelio Que sempre tá pela praça, mas que volta e meia soma e ninguém sabe pra onde vai Tem a Bujera que tá seguidamente em um estado etílico avantajado E claro, o tio da bike, que anda de capacete, apiazada em tica e ele fica bem bravo E como disse, Bostoroca é uma cidade muito pequena, então tudo que tu faz as pessoas sabem E aí se tu pensa em levar alguém pra dentro da tua casa quando teus pais saem Se prepara pra virar motivo de fofoca no mesmo instante na cidade inteira Janete, tu nem sabe O filho dos Rodrigues levou a filha da vizinha pra dentro de casa quando os pais saíram Eu acho que eles estão de Namorico Eu acho que vão casar E espalha pra cidade toda E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos bostoroquenses E vocês também escreverem aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem em Bostoroca É legal falar Bostoroca Meu nome é Jogozinho e aqui estão minhas redes sociais Por favor, me seguem lá, não vou te pedir nada nem que seja pra dizer que você me odeia Um beijo na sua pequena teta e até a próxima